Moça, eu vou filmar aqui porque eu gosto de ver se o cabelo dele tá lavando bem lavadinho, tá? Tá bom. Tô vendo um pouquinho de tinta aqui, ó. Ainda mais uma sacudida assim dentro da cabeça, assim, pra sentir que tá lavado, por favor. Fazer sucesso nas redes sociais não é muito fácil. É preciso usar a criatividade e chamar a atenção dos internautas. Porém, Lau Andrade e sua cunhada, Fernanda Serafim, tiveram esse privilégio. A ideia surgiu no dia em que Fernanda estava tingindo o cabelo de Lau. A amizade das duas é rodeada sempre de alegria e boas risadas. A gente tava fazendo uma pintura no meu cabelo. Aí eu peguei e falei assim, hein, cunhinha, o que você acha da gente fazer um videozinho? Ela, ah, que vídeo? Eu falei assim, ah, vou fazer um vídeo aí. Na hora que tiver lavando meu cabelo. As nossas clientes são todas de boa, não reclamando igual eu naquele vídeo. E a gente viu aquele vídeo do estrangeiro, entendeu? A gente viu aquele vídeo, aí a gente fez mais ou menos igual. Não foi totalmente igual. A mulher falava, a gente nem entendia na verdade, né? Mas daí a gente pegou e fez o vídeo. À toa, do nada. Faz tempo que você trabalha de cabeleireira? Tenho tempinho. Tirou a tinta da orelha? Nossa, amor, tô sentindo que esse cabelo não vai ficar bem lavado. Ah, amor. Meu Deus! As amigas há mais de quatro anos têm uma boa vivência. E essa aproximação tornou a vida delas mais alegre. Fernanda conta que Lau é sempre feliz e espontânea. A Lau, eu falo que é uma pessoa, assim, muito transparente. Ela é aqui e ela é assim em qualquer lugar. Não tem como ficar triste com ela, porque ela ri de tudo, ela fala de tudo. E todo mundo se dá bem. Eu sou... Eu era um pouquinho mais quieta, mas com ela não tem como ficar quieta. Então a gente brinca, a gente fala e é isso ao tempo todo. A gente sempre fica dando risada de qualquer coisa. Elas nos contam também que o vídeo não foi feito com o propósito de chamar a atenção dos clientes. E sim, um momento de descontração. Algo normal na vida delas. Foi realmente uma ideia do momento, entendeu? A gente está ali no momento, ela estava até dando risada. Eu falei, com isso, não era para ter dado risada, entendeu? Na hora, porque eu estava bem lá, com a cabeça lá, né? Assim como em muitos conteúdos da internet, nunca se agrada a todos. E os comentários negativos também surgiram. Muita gente levou a sério, achou que era verdade, assim, que tinha realmente acontecido. E aí falava palavras baixas e tudo mais. E quando começou a matéria aqui na nossa cidade, começou a falar que a gente estava pagando para divulgar e comparando a gente com outras profissionais. E não tinha nada a ver, porque foi um momento nosso ali, nada combinado, a gente não pagou nada. Não foi sério, né? Foi realmente combinado, a gente estava brincando. E aí esse que é o lado negativo, que as pessoas estavam levando a sério demais, nesse motivo que não tem nada a ver. Dá uma pegadinha mais forte, assim, na cabeça, assim, não estou sentindo, não. E eu também tive que conferir se o atendimento é de qualidade. E não tem como reclamar, o atendimento é super VIP. Eu deixo as minhas clientes, as nossas clientes, o mais confortável possível, entendeu? Se chega aquela cliente que é mais quietinha, eu fico mais quieta. Eu tento ficar mais quieta, mas aí eu começo a conversar, começo a conversar, devagarzinho, as senhorinhas, então, chega quietinha, acanhada e rapidinho elas estão conversando. É maravilhoso. Nossa, você sentiu que esse cabelo vai ficar bem lavado? Ah, meu Deus! Gente!